Pronto, filha. Nós viemos aqui então, vim junto com a mamãe de Aconísia para também ouvir. Qual é o problema que aflige aqui a nossa filha? Para ver se intercedemos em oração para quebrar esse demônio mesmo já. Sim, sr. Pode explicar, filha. Mamã pastora e mamãe de Aconísia. Há um ano que eu estou a viver muitos problemas nessa casa. O meu marido está a namorar muito. E agora já não está a namorada distante. Estou a namorar aqui mesmo, no bairro. Ele diz que está me traída porque gosta de fazer amor com mulheres que têm cabelo lá embaixo. Mamãe de Aconísia. Há? Tá, mano. Quando a pessoa pensa que já ouviu todos os problemas de casais, olha o que te parece, hein? Todo tipo de demônio mesmo encarnado nos lares. Sim, sim. Esse demônio é cabeludo. É cabeludo. É cabeludo. Gosta de cabelos. Sim, sim. Mas então, filha, teu marido é Tarzan? Pois, mamãe. Pergunto isso porque só pode ser. Sim. Deve ter assistido muito o filme O Mundo dos Macacos. Ou então viveu lá, não sei, no Mundo dos Macacos. Porque mamãe, então não é bom, não é? Até dá vaidade uma mulher quando tira tudo, tá? Sabe, mamãe? Sim. Mamãe, é higiênico. Não é isso, mamãe de Aconísia? É sim, é sim. Mamãe pastor. É. Sim, permissão. Minha filha, até as mulheres quando tiram aquilo, fica bonito, é higiênico. É verdade. Porque a mulher quando tira, o girassol fica novo, que nem de um bebê. Aquilo mesmo, na hora de quê? Olá, pastor. Aquilo é só deslizar, escorrega mesmo, tudo mesmo, é só ir. Sim, por que ele não gosta quando raspa aquilo? Mas me fale ainda, minha filha. Assim mesmo, todas aquelas mulheres com teu marido na mão, todas elas mesmo, todas, têm cabelo? Se ele continua a me trair, é porque elas têm cabelo. Ele diz que nessa hora, ele gosta de dificuldades. Então, os homens... Esse teu marido mesmo é muito esquisito. Esse demônio que lhe assentou é esquisito. Um demônio cabeludo mesmo, mamãe. Sim, sim. Os homens gostam de facilidades, não é? Sim, sim. É encontrar naquele momento, já está tudo bonitinho, tudo aí aparado, os pelos. Sim, sim. E na hora, isso mesmo acontece com facilidade. Sim, sim. O teu gosta de dificuldades. Sim, sim. Minha filha, o teu marido gosta de tirar o cabelo todo da cabeça, não é? Mamã pastora? É, sim. Deixa a sua pergunta. Será que ele rapa também todo o cabelo da embaixo? Ele raspa. Ele diz que não gosta do cabelo, porque aquilo lhe traz irritação, lhe traz coceira e que eu tenho que ter, porque naquela hora ele gosta de arrancar, gosta de gritar. Isso tudo é cabelo, gosta de pôr lá a boca e os cabelos ficam no dente dele. Isso é a fantasia dele. Ele tira tudo. Já entendi, mamã pastora. É, entendeu? Aleluia. Deus é poderoso. Amém. Nós vamos tirar esse demônio. O demônio não pode nos vencer assim. Já percebi. É assim, mamã pastora. É. O marido dele tira todo o cabelo. Sim. Ele é o positivo. A mulher tem que ficar com o cabelo todo. Quer dizer que a mulher que é negativo. Esse é o positivo com o negativo. Quando você pega, já sabe. Desculpa. Essa aqui é a ideia do marido dele. Esse demônio é esquisito. Muito esquisito. Mas se tomar lido, mamã, esse demônio cabeludo também, isso assim é como? Então ele não sabe que a mulher não pode ter muitos pelos também. Porque na hora H, quando a coisa dele. Sim. Então pode também entrar os pelos. Se tiver aí algumas bactérias, algumas impurezas, vai causar infecção urinária na nossa filha. Isso. Tô marido precisa saber que a infecção urinária de mulher demora pra passar. Hã? Tem que ter cuidado de higiene e cortar ou diminuir aí os pelos. É muito bom. Mamã, temos que orar mesmo. Temos que orar. Porque isso não pode continuar assim. Porque esse demônio cabeludo não pode permanecer no lar da nossa irmã. Não pode. Não pode tomar rato. É muito tempo de sofrimento. Um ano é muito. Muito, muito, muito. A irmã te aguentou muito. Mas nós vamos estar aqui todas as semanas pra fazer oração de intercessão. Pra te libertar desse mal que assola o teu lar. Sabe bem, minha irmã? Sim. Você confia em Deus. Fica descansada que isso vai se libertar. Oremos então. Oremos. Pelo menos. Eu conto. Nesta hora almoço nada. andamos muito. Minha filha, vocês estão cuidado com as pessoas que conversam. Esses moços vão ser a não conversar com eles. Tem que ter muito cuidado. Agora mesmo que estamos saindo, a casa de uma irmã da igreja. O marido dele gosta de mulher que tem muito cabelo lá embaixo. E as mulheres que não gostam, então. A mulher que não gosta e a homem que gosta. Você, quando está conversando com esse mesmo irmão da igreja, esse da rua, lhe pergunta já, lhe pergunta, mano, você gosta o quê? O que é que você gosta? Como é que você gosta? Tem que perguntar, está entendendo, né? Porque eu até não sei como é que vai ficar. Essas fantasias dos moços da agora, coitada daquelas que, por natureza mesmo, não crescem cabelo, vai começar a lhe mandar meter pirouca. Ou se tem muito cabelo, até corte mesmo, vai lhe mandar meter. Tem que ter cuidado, aí vem, você vai conquistar, não vai falar, não, mette largoula. Vai ficar com... Me faz já fungir, mano. Faz já fungir, mano, tá cansada, não mandou.